De 3 a 11 de outubro, com fé e devoção, participe da novena da Padroeira. Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Peregrinos, aqui se convertem, aqui voltam para casa missionários, porque a família ajudou a construir este santuário, onde também se partilham os bens. De 3 a 11 de outubro, ao vivo, 3 da tarde e 7 da noite. Nossa Senhora está feliz com essa multidão de peregrinos. Boa viagem, bem-vindos, sintam-se muito abençoados. Novena e Festa da Padroeira, na TV Aparecida. Interrompemos a nossa programação para transmitir o horário para tirar e obrigatório, que tem com a lei 9.504, barra de mão de mão de mão de mão de mão de mão. Nesses instantes, voltaremos com a nossa programação normal. Se apronte para votar, caminho do voto. Para ser certo e verdadeiro, todo voto segue o roteiro. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada para impedir tentativas de fraude. Para garantir o sigilo, os votos são registrados, sem qualquer vinculação com o eleitor. Fechada a votação, o boletim de urna é impresso. Os boletins com o número de votos de cada urna são afixados na entrada da sessão e publicados na internet. Por fim, os votos seguem até a justiça eleitoral para a totalização, por um canal protegido e seguro. Tudo isso garante a integridade e sigilo do seu voto. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.